E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa última palestra de encerramento da nossa semana de Engenharia Mecânica da Unicamp. Bom, hoje estamos com o Felipe Buscariolo, que é formado em Engenharia Mecânica pelo Mackenzie, já teve experiências muito legais na equipe de Fórmula 1 da McLaren e também faz muitas pesquisas em Mecânica dos Fluidos Computacional, mas voltada para a área automotiva. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar na nossa plataforma, que o pessoal vai mandar no chat, tá? E acho que deve ter até um pessoal mais de fora da Unicamp também, eu queria saber de onde vocês são. E da Unicamp mesmo, mandem no chat aí de onde vocês são, que cursos vocês fazem, beleza? Beleza? Bom, bora começar a nossa palestra, se quiser se apresentar, Felipe. Beleza, boa tarde a todos. Primeiramente, acho que eu gostaria de agradecer ao Arthur, o pessoal da Semana de Engenharia Mecânica aí da Unicamp, pelo convite para... Ainda me sinto honrado de fazer a palestra de fechamento, né? O meu nome é Felipe Buscariolo, eu sou, como o Arthur falou, eu sou engenheiro mecânico formado pelo Mackenzie. Eu fiz mestrado na Escola Politécnica da USP e fiz doutorado no Imperial College de Londres, junto com a Escola Politécnica da USP. Eu trabalhei mais de 10 anos na indústria automotiva, na GM, como engenheiro de aerodinâmica e CFD, e também tive uma participação, eu trabalhei na McLaren Racing, no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de CFD, como parte do meu doutorado na Inglaterra. Eu vou, basicamente, comentar um pouco sobre a minha experiência na área automotiva, em termos de simulações CFD. Vou mostrar o que atualmente nós trabalhamos, o que é presente na indústria, tendências de futuro, e também um pouco da minha experiência na McLaren. O que eu fiz e como é, por dentro, descobrir, tirar um pouco desse, mostrar um pouco por dentro a McLaren, que é uma empresa sensacional de se trabalhar. Deixa eu colocar a minha apresentação. Bom, antes de começar, a maioria das imagens e simulações que eu estou utilizando aqui são minhas mesmo, inclusive as fotos que vocês vão ver da McLaren, quase que 99% são minhas que eu tirava quando eu ia trabalhar, que é uma experiência sensacional. Esse foi um dia muito bonito de sol que a gente teve lá no MTC, então saem imagens muito bonitas. E eu vou começar, primeiro, a apresentação agradecendo ao comitê organizador, o Arthur, os dois Guilhermes, pelo convite para participar dessa 23ª Semana de Engenharia Mecânica da Unicamp, foi muito legal. Agradeço também a GM, os meus colegas, com o qual eu trabalhei 10 anos, mais de 10 anos lá, e aprendi bastante nessa parte de CFD, principalmente aos meus chefes, Roberto, Felipe, Gilvan, Atila e Eduardo, também aos meus colegas que trabalhamos juntos, desenvolvendo boa parte das simulações que vocês vão ver, e algumas coisas bem interessantes, publicadas. Tudo isso que vai ser mostrado é publicado, é de acesso público, não é nada confidencial, só para esclarecer, o Júlio Alves, o Felipe Magazzoni, o Flávio Maruyama, o Leonardo Volpe, o Lucas Padial, o Renato Guiro, que hoje está auxiliando também, eu agradeço a Hexagon MSC Software, o Renato que me auxiliou com alguns vídeos que vocês vão ver de CFD, que eu fiz alguns cursos com eles também, e o Vinícius também, que é o diretor regional. Logicamente, a McLaren Racing, o meu chefe, Julian Hesler, e o pessoal do grupo de metodologia e aerodinâmica da McLaren Racing. Ao Mackenzie também, eu agradeço, porque parte desse convite veio por uma palestra que eu ministrei lá, foi muito legal, muito legal essa conexão entre as faculdades, a gente cresce bastante com isso. Logicamente, a USP, a Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Mecânica, e o meu orientador de doutorado aqui no Brasil, que foi o Gustavo Assi, e logicamente o Imperial College, com o meu orientador, o professor Spencer Sherwin, que possibilitou esse trabalho, foi a minha pesquisa de doutorado, e o que atualmente eu trabalho em CFD de alta fidelidade, é concentração do meu orientador do Imperial College, o professor Spencer Sherwin, e alguns patrocinadores, o Exaflow, o CNPq, o NDF da USP, e o Sharing Lab. Bom, eu organizei essa conversa, eu não gosto de falar uma palestra, mas é uma conversa, um bate-papo para mostrar o que a gente tem em termos de CFD hoje, como um apanhado geral, mas também na indústria automotiva, o que a gente tem mais focado. Primeiro, como o Arthur falou, nós temos diversas pessoas aqui, algumas sabem o que é CFD, outras sabem muito o que é CFD, outras não sabem o que é CFD, ou estão iniciando o estudo em engenharia, então eu vou falar muito basicamente, dar uma introdução muito rápida sobre o conceito de CFD, o que a gente tem, o que que é essas três letrinhas juntas. Em seguida, eu vou mostrar um pouco das simulações que a gente faz na indústria automotiva. em termos de dinâmica dos fluidos computacionais, de CFD, o que a gente vem desenvolvendo em diversos tipos de disciplinas, e também um pouco das tendências, o que temos hoje em dia e para onde as pesquisas estão caminhando nessa parte de CFD. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre a McLaren, a McLaren Racing em específico, onde eu trabalhei, mostrando como se fosse uma visita virtual até lá, mostrando as partes mais legais lá, e depois perguntas e respostas, que eu acho que é legal a gente trocar também experiência, poder responder um pouco, mostrar um pouco, sei lá, tirar algumas dúvidas que podem não estar na apresentação, mas tem curiosidade do pessoal, seria interessante a gente conversar um pouquinho nessa parte de perguntas e respostas. Bom, eu prometo que vão ser as duas equações que vão ter só nessa apresentação, não vamos entrar nessa parte de complicada, eu não vou explicar muita coisa, eu só vou passar um pouco do conceito básico do que é CFD, que é basicamente dinâmica dos fluidos computacionais, o Computational Fluid Dynamics. Nós temos uma brincadeira entre nós, que trabalhamos com essa área, que a gente brinca, que chama de Color Fluid Dynamics, porque justamente a gente faz imagens bonitinhas, coloridas, quando todo mundo vê aquelas imagens, impressionam bastante, porém, às vezes entender o que é, não é muito importante, é mais para causar um impacto positivo e ser muito bonito. Então, basicamente, o CFD, Computation Fluid Dynamics, traduzindo para o português, é basicamente a dinâmica dos fluidos computacionais, estudo de fenômenos de escoamento, tudo relacionado a fluidos, porém, utilizando simulações computacionais. Tem um básico de história sobre isso, o primeiro relato histórico de rascunho de CFD foi um estudo de Richardson, em 1922, no qual ele tentou predizer o comportamento atmosférico, utilizando um domínio delimitado por pequenas divisões, se não me engano, utilizando métodos de diferenças finitas, e, porém, ele não foi tão preciso, porque justamente foi a primeira tentativa de se utilizar métodos de diferenças finitas num domínio atmosférico para predizer o comportamento de escoamento. Mas foi o predecessor, ele foi publicado em 1922 e serviu de base para o primeiro estudo computacional que a gente tem meio que catalogado, que foi no laboratório de Los Alamos, pelo Francis Hallow, em 1957, uma primeira simulação do qual conseguia, utilizando as equações de Navier-Stokes, para descrever o comportamento de um fluido, bem simplificado, logicamente, mas foi a primeira simulação computacional realizada na história, que a gente pode dizer assim. Então, basicamente, o que o CFD faz é resolver as equações com problemas envolvendo os fluidos que possam ser descritos pela equação de Navier-Stokes, que basicamente caracteriza o comportamento de um fluido escoando no meio ao entorno de um corpo e tudo mais. Claro que essas equações podem ser simplificadas, por exemplo, a gente pode tirar o termo viscoso e ter as equações de Euler, a gente pode simplificar mais ainda e ter o método de painéis, que é um método mais simplificado, ou pode complicar e ter choques, escoamentos supersônicos, hipersônicos, compressibilidade, vai ao infinito, e o CFD basicamente tem que ser capaz de calcular tudo isso. Então, eu coloquei basicamente as equações de Navier-Stokes, mas só o termo da continuidade de um momento, tem a equação da energia também, mas como a minha parte é mais escoamentos externos sem parte térmica, eu coloquei as principais aqui. E uma coisa interessante, eu coloquei a parte de tipo de escoamento que nós temos em engenharia, que a gente começa a estudar, falar sobre o conceito de Reynolds, aquela diferença entre a velocidade com relação a uma grandeza do corpo que vai ser estudado. Nós temos diversos tipos de escoamento, desde o laminar até o laminar com separação periódica, com separação turbulenta, mas os nossos problemas de engenharia, na maioria das partes, nós estamos com Reynolds mais alto, que é um escoamento que é caracterizado por ser altamente turbulento por alto índice de separação. Então, a maioria, não todos, que a gente vê, principalmente na indústria automotiva aerodinâmica e tudo mais, a gente vê muito mais com um escoamento turbulento, com separação caótico. Então, o que o CFD faz, basicamente? Como que a gente faz uma simulação? Bem simplificadamente. Inicialmente, nós partimos de uma superfície, um corpo, por exemplo, uma asa de Fórmula 1, ou uma esfera, ou um carro, ou um duto. Nós temos uma superfície que é feita num software de CAD, que é desenhada pelo computador. O segundo passo que nós fazemos é pegar esse domínio, ou colocar dentro de um domínio volumétrico, uma caixa, ou fechar as saídas, no caso de um duto, para que a gente tenha um volume fluido para ser calculado. Basicamente, a gente calcula, nós discretizamos o domínio em vários domínios menores, essa que a gente chama de malha, ou grid, ou mesh, vários termos que a gente usa. Nós discretizamos isso, separamos em vários pedacinhos menores, tanto na superfície quanto no volume. O segundo passo é colocar isso num software de CFD. Ele vai pegar cada volume, ele vai calcular as grandezas. Nós, claro, colocamos as condições de contorno, uma velocidade de entrada, uma pressão de saída, se o chão é móvel, se a parede é móvel, se a parede é fixa, se ela tem rugosidade. Nós colocamos as condições de contorno pertinente, obviamente, fazemos a simulação e temos o resultado, que é o escoamento em torno desse corpo, dessa superfície, e nós conseguimos tirar as características aerodinâmicas, ou caracterizar um fluido que está percorrendo essa superfície e tudo mais. Nós fazemos o pós-processamento e temos esse resultado. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de simulação de CFD, mas eu quebro em dois pontos. Primeiro, a parte de métodos numéricos, aqueles cálculos numéricos que a gente faz, que a gente não sabe, que são extremamente complexos, a gente faz várias páginas de contas, vários programinhas e a gente não sabe muito para que serve. Em CFD, a gente usa muito isso. Então, nós temos diversos tipos de discretização numérica, eu separei em duas fileiras. As mais usuais de CFD, nós usamos métodos de volumes finitos, métodos de elementos finitos e métodos de diferenças finitas. Eu não vou entrar em detalhes entre eles, porque é muito técnico, é uma discussão de várias horas, mas é só para citar o que a gente tem como mais bem estabelecidos hoje em termos de CFD geral. Não é só para a indústria automotiva, como CFD geral. Tendências que vêm crescendo com o aumento de poder computacional e tudo mais, método espectral, esse eu trabalho um pouco mais, voltado na pesquisa de doutorado. O método de Lattice-Boltzmann, que vem crescendo bastante também, principalmente nessa parte de CFD. E o método de fronteiras imersas, Immersive Boundary Methods, que também vem crescendo bastante, possibilitando esses três últimos, criando várias novas possibilidades no campo de CFD. O segundo ponto é o termo de solução numérica. O que tipo de solução que nós queremos? De alta fidelidade, de baixa fidelidade, o que a gente quer? A gente tem um poder computacional, a gente não tem um poder computacional? Qual é o tipo de solução que a gente quer? Nós começamos da solução mais cara, que a gente chama de mais cara, que demanda mais tempo computacional, mais malha, mais esforço, é o chamado DNS, que é a sigla para Direct Numerical Simulation. A gente não tem muita tradução em português para alguns determinados termos nessa área, mas seria simulação numérica direta, que basicamente a gente calcula as escalas turbulentas baseadas no número de Reynolds, pela escala de Komogorov, é um matemático russo que trabalhou muito com essa parte de turbulência. E para uma simulação ser do tipo DNS, ela tem que resolver todo esse espectro de turbulência de Komogorov. Assim, basicamente explicando. A segunda simulação que seria mais cara e de alta fidelidade seria basicamente o LES, que é o Large Edge Simulations. ela é muito similar ao DNS, só que ela resolve esse espectro de turbulência até um determinado ponto, porque para ela se tornar mais barata e não demandar tanto custo computacional. Então, a gente pode modelar parte de parede, a gente usa alguns modelos de subescala, ou pode utilizar métodos implícitos. Existem diversas aproximações para tratar esses termos, essas micro escalas que não são resolvidas. Esses dois termos, eles são simulações muito mais caras, elas são muito mais precisas, mas demandam muito mais. Então, elas são mais conceituais, elas estão sendo introduzidas mais lentamente na indústria, porque elas demandam muito mais tempo. Elas têm mais precisão, mas demandam muito mais tempo. DNS ainda não se tem registro de que estejam presentes na indústria, principalmente automotiva, mas para escoamento de carro e tudo mais, mas LES já tem algum registro, a gente já está tentando fazer alguma aproximação sobre isso, algumas simulações desse tipo de metodologia. Então, a gente vai para os dois outros métodos que são mais utilizados, já são comuns, já são aplicados, já são bem estabelecidos, que é o HANS, que é o Reynolds Average Neville Stokes, que basicamente é uma simulação computacional utilizando a média de Reynolds. É como se a gente rodasse uma simulação por um tempo infinito e tirasse uma média desse escoamento. Então, a turbulência é totalmente modelada, nós utilizamos os famosos modelos de turbulência, que alguns já devem ter ouvido, K-Epson, K-Omega, Sparlat-Almara, sete equações, K-Omega, SST, várias coisas bem interessantes, que basicamente nós modelamos numericamente a turbulência. E tem um híbrido, um modelo de turbulência, uma solução híbrida, que a gente chama de híbrida, chamada DES, que é Detached Edge Simulations, que ela combina o HANS e o LES. Para próximo da parede do corpo que a gente quer estudar, a gente utiliza o modelo HANS, que a gente modela a turbulência, que ele fica muito mais barato. E para o escoamento ao longe, onde as escalas de turbulência são importantes, você pode resolver até um determinado espectro, a gente utiliza o método LES. Ele tem filtros que fazem essa transição entre o HANS e o LES, dentro da própria simulação. É uma simulação que fica, ela é mais precisa e ela fica entre o HANS e o LES. Ela é utilizada muitas vezes quando a metodologia HANS não é suficiente para capturar fenômenos que são, às vezes, unsteady e complicados de ser predizidos por um escoamento médio. Então, eu coloquei um gráfico bem interessante aqui sobre o que cada uma dessas escalas faz e o tempo computacional como aumenta. Então, a gente pega das maiores escalas, que resolvem todas, e as que são modeladas, a porcentagem que são modeladas ou não. Aqui é interessante ver a diferença entre um DNS e um LES. A gente vê como esse é um escoamento de um degrau, ao entorno de um degrau, a gente vê a diferença do comprimento de escala que é um DNS, quando a gente resolve todas as escalas, e do LES, que é um pouco mais não definido. Bom, agora eu vou falar um pouco, já encerrando um pouco a parte de CFD, de conceitos de CFD, um pouco sobre a indústria automotiva. Qual que é a importância e qual o tamanho desse tipo de indústria e por que eles colocam tanto dinheiro e tem tanta pesquisa nessa área? Até o ano passado, nós tínhamos em torno de 62 marcas de automóveis globais. Esse número está aumentando muito com o mercado chinês e várias outras startups com veículos elétricos e tudo mais. Porém, 14 empresas controlam essas 62 marcas. Então, tem um grande domínio de grandes corporações sobre várias marcas. em termos de mercado, no ano passado, que foi um ano mais normal, vamos dizer assim, nesse sentido, foram 91 milhões de unidades de veículos vendidos no mundo. Então, vocês imaginam o lucro que gera, a pesquisa que isso gera, a competição entre essas 62 marcas em termos de disputa de mercado. Então, todo mundo tem que ter um bom design, um bom rendimento. Então, é uma competição muito grande, porém, é um mercado muito, muito grande que gera muitos empregos e gera muita tecnologia. E qual o foco principal da indústria automotiva que a gente vê hoje? Basicamente, em custos, redução de custos. A gente sempre tem pesquisa muito em redução de custos para a gente fazer um produto muito bom, porém, reduzir os custos, ter um processo otimizado. E hoje, também, com a questão de emissões globais, carro elétrico, a gente tem muita tecnologia. Então, há uma preocupação muito grande com projetos verdes, que a gente fala, ecologicamente corretos. Então, o controle de emissão e o consumo de combustível são extremamente importantes. CFD ajuda bastante nesse tipo de pesquisa, com ensaios, simulações, que gerem impactos positivos para consumo de combustível, para a parte de emissões, para ter um produto competitivo, para ter uma... Antes de ter a parte de protótipo pronta, nós já sabemos qual é a performance esperada de um veículo. Então, todas as simulações numéricas hoje, elas nos ajudam a ter um produto melhor e para também enfrentar essa competição entre todas essas empresas. Então, é uma parte muito interessante. Agora, um pouco mais da parte de competição, seria mais a indústria de motorsport. Hoje, homologado pela FIA, nós temos 65 categorias. Então, isso vai desde carros monopostos, carros de turismo, carros conceitos, até cartes. Então, é uma... Existem diversas categorias. Pode ser a adaptação de um carro de rua, ou pode ser carros específicos. Mas, até hoje, a categoria principal é a Fórmula 1. Ela gera muito mais lucro, mais visibilidade. E o desenvolvimento tecnológico é muito grande. É uma competição muito grande. Existem... É uma... Não só se vive do marketing da Fórmula 1, mas também com o desenvolvimento de tecnologia. Como a gente estava conversando sobre o próprio software de aquisição de sinal da McLaren. Existem diversas outras tecnologias, sensores. Isso não só servem para carros de competição, carros de Fórmula 1, mas elas são transformadas para carros de rua ou para aplicações usuais, nossas, do dia a dia. Pode ser até para a indústria aeronáutica, de trem, para o vestuário. São inúmeros os tipos de... de tecnologias que são geradas e podem ser adaptadas para o nosso dia a dia por causa da Fórmula 1. A gente imagina que um carro de Fórmula 1 pode gerar tecnologia para a roupa que a gente está vestindo. É muito interessante. E o foco principal da indústria, principalmente na Fórmula 1, é performance. O tempo de avaliação é muito curto. Você imagina que o tempo de desenvolvimento de um carro pode ser de dois a três anos, mas o da Fórmula 1 para a próxima corrida são duas semanas, no máximo. Então, é uma empresa, uma indústria que força muito o desenvolvimento a conseguir soluções muito rápidas e muito precisas o quanto tempo... E a só ter uma missão, é vencer sempre. Bom, eu vou falar agora um pouco da parte de CFD na indústria automotiva. Antes de seguir, só um adendo, a minha experiência é mais na parte de escoamentos no veículo, porém, não inclui o motor, transmissão, a parte de powertrain, e nem processo de manufatura. O meu expertise são partes de simulação em torno do veículo, excluindo a parte do motor e processo de fabricação. Eu vou só dar um... Por isso que eu só coloquei uma animação. Existe isso, mas eu vou focar mais nessas simulações mais genéricas. Aqui é uma simulação de uma câmara de combustão, que é bem interessante. Mas eu vou dar um foco aos outros subsistemas do veículo, exceto motor e processo de fabricação. Então, basicamente, eu separei o que nós temos hoje em termos de RANS, metodologia RANS, que nós utilizamos na indústria automotiva. Basicamente, cálculo de perda de carga em dutos. Simulações térmicas, em geral. Podem ser transientes, mas utilizam mais ou menos metodologia RANS. Pode ser um pouco DES também, dependendo do caso em si. Simulações multifásicas. E de aerodinâmica. Já algumas simulações que utilizam uma metodologia mais apurada, a gente usa a parte de aeroacústica. Contaminação também é bem interessante. E também aerodinâmica, quando a gente tem um escovento um pouco mais complexo e que uma metodologia mais simplificada não consegue capturar. Então, o primeiro caso que eu coloquei são simulações de dutos. São as mais simplificadas, obviamente. Basicamente, a gente calcula a perda de carga para saber se... Aquelas equações de Bernoulli bonitinhas de perda de carga de dutos para saber se a gente não está colocando curvas muito fechadas que comprometam a performance de um sistema de tubulação. Então, coloquei um exemplo aqui de uma mangueira de um trocador de calor do fluido do CAC, que seria o Charge Air Cooler. E também, por exemplo, o mais interessante talvez seja do duto de ventilação, que a gente não pensa, que você imagina colocar o duto do ar-condicionado dentro do painel de instrumentos do carro, o quão complexo é para fazer uma forma que tem perda de carga considerável. Porque se a gente fizer de qualquer forma, a perda de carga pode ser tão grande que o ar não chega na cabine tão bem ou necessita um motor na caixa de ar muito maior. Então, é necessário fazer esses cálculos, são relativamente simplificados, para que a perda de carga não seja tão grande e o ar chegue na cabine. A parte térmica, a primeira parte que eu vou falar é uma parte de tratamento térmico, essa é uma cortesia do pessoal lá da MSC, muito legal, que a gente está tratando termicamente uma carroceria para ver se... Eu falei que eu não ia falar muito de processos de fabricação, mas esse é um tratamento térmico que é muito legal para ver se... Como que a distribuição térmica desse tratamento na carroceria se aplica, se consegue tratar a carroceria termicamente. Tem outra simulação que é muito interessante de pintura, que é feito, mas como eu disse, é mais uma parte de fabricação. Segunda parte que nós temos é a parte térmica em si, a radiação térmica que o motor gera nos componentes, como isso influencia ou influencia na performance dos diversos componentes e também dos sistemas de troca de calor. Isso pode influenciar se o radiador é capaz de trocar calor e não ferver o motor, se o condensador consegue fornecer ar gelado para a cabine, para ter conforto térmico. A parte de dutos de freio, de arrefecimento de dutos de freio, sou um grande amigo, Júlio, que trabalha muito com esse tipo de pesquisa, muito legal, os discos conseguem ser ventilados e não ter problema de performance térmica. E outro seria a parte de atrito entre o disco de freio ou o tambor de freio com a pastilha, se isso não superaquece e causa perda de performance. Continuando a parte térmica, a gente vai para a cabine, então eu já tinha mostrado a perda de carga do duto, mas também a gente calcula como o ar sai do duto e entra na cabine para conforto térmico dos passageiros. A gente tem tanto a forma da saída do outlet, do nozzle da cabine, dos dutos de ar-condicionado, se eles são capazes de refrigerar, a gente vê aqui a parte do conforto térmico no... Esse é um trabalho que a gente fez também de conforto térmico no motorista e no passageiro. Se o ar-condicionado é capaz de gerar uma sensação de conforto e ele vai se sentir confortável se o ar estiver ligado, se é eficiente ou não. Uma outra coisa interessante é a simulação de desembaçamento. Quando a gente liga o carro, está chovendo, a gente é capaz de fazer esse tipo de simulação e ver quanto tempo ele demora para desembaçar o vidro como um todo ou a área de visibilidade. Outra que eu não coloquei aqui, mas tem uma simulação também que a gente chama de defrost, que é basicamente para países que tem neve, fica uma camada de gelo no parabrisa e para você dirigir em vez de raspar, você liga o ar quente e ele derrete essa camada de gelo para poder dirigir. É muito interessante também. Passando agora para a parte de simulações multifásicas, simulações multifásicas basicamente é onde a gente tem mais de um fluido no sistema, no caso, ar, água, combustível ou vários. Nessa parte, como eles não são reativos, que nem na combustão que eu mostrei para vocês, é uma parte bem mais complexa, que são diversas outras metodologias das quais eu falei aqui, porque tem parte química, de reação química, quando você põe o combustível, comprime e põe a fagulha, ela queima, então tem uma transformação química, então são modelos mais complexos. Aqui a gente não tem a interação química, a gente só tem uma interação mais física entre os componentes. Então, uma das simulações multifásicas que a gente utiliza bastante é para sistema de combustível. Uma delas é o Fuel Tank Slosh, que é quando a gente preenche o tanque de combustível com combustível, a gente não enche ele, conforme o carro anda, o combustível chacoalha. Isso pode causar tanto cargas de fadiga nas cintas do tanque, mas também ruído e outros problemas da bomba de combustível. Então, a gente tem que fazer uma simulação para ver como essas ondas se comportam, e às vezes colocar certos quebra-ondas para evitar que tenha um problema de performance tanto na bomba de combustível, como também na parte de estrutural e fadiga. Outra simulação que é interessante é a parte de abastecimento, fazemos muito na GM, no qual a gente põe a bomba de combustível e a gente verifica se não tem um fenômeno chamado de speedpack, que é quando a bomba, a vazão da bomba não consegue vencer a contrapressão do tanque e faz com que o combustível recircule e desligue a bomba. Então se a gente fizer um duto de combustível com uma perda de carga muito grande, a vazão da bomba não consegue vencer, não consegue colocar combustível no tanque, ele pode desligar a bomba ou até voltar combustível na mão do frentista. Uma parte que a gente faz também é a simulação de chuva, basicamente chuva e tempestade, nós avaliamos jogando água na calha se ela é capaz de drenar essa vazão de chuva e não molhar o motorista quando ele abre o vidro, é uma simulação que a gente desenvolveu muito legal, que trabalhei bastante nisso. Também tem a parte de tempestade, que a gente tem problema de intrusão de água, que a gente pode ter problemas de, sabe, aquelas penetrações de água no farol, que causa embaçamento ou até, por exemplo, escoamento na tomada de ar. Então, são várias simulações que a gente faz nessa parte multifásica de condições climáticas para evitar esse tipo de problema. A segunda simulação que é interessante, que a gente tem bastante e é muito relevante para as nossas condições aqui no Brasil, são as simulações de enchente. Então, basicamente, o que nós temos? É um carro passando num tanque d'água ou a gente pode pensar em algumas avenidas que a gente pode ver na nossa cabeça e enchendo água e a gente vê muitas vezes que os carros param, né? Basicamente, por que eles param? Porque é o chamado cálcio hidráulico quando o snort, ou a tomada de ar do motor absorve água, entra água no sistema do motor e isso para, trava o motor. Então, a gente faz esse tipo de simulação, ela é super importante porque a gente consegue prever esse tipo de determinada condição de água, a gente consegue prever o caminho da água que ela vai fazer quando o carro eventualmente entrar numa enchente e evitar que tenha esse cálcio hidráulico. Pode posicionar corretamente o snorkel para não ter esse cálcio hidráulico. isso a gente faz antigamente, por que que isso é uma coisa super interessante de CFD? Nós só podíamos fazer esse teste quando tinha o protótipo, então basicamente o carro estava pronto e a gente não tinha muito o que fazer. Se a posição do snorkel, da tomada de ar do motor não tivesse muito boa, causasse calço, o custo de retrabalho é muito grande. Então, esse tipo de simulação prevê possibilita que a gente consiga saber esse caminho de água, se tem intrusão de água, logo que a gente tem um conceito do projeto. É muito interessante. O segundo ponto interessante é uma antecipação de um próximo tópico, que é a parte de interação fluida-estrutura. Além de a gente conseguir calcular o caminho que a água vai percorrer, a gente consegue calcular a pressão que a água vai exercer quando atinge um determinado componente. e com isso a gente pode calcular se o determinado veículo for fazer uma percorrer uma enchente, se vai ter algum problema também de quebra de algum componente, uma deformação plástica, ou algum outro problema que a gente pode ser evitado. Isso a gente pode calcular de dois jeitos, esse é o que a gente chama de interação fluida-estrutura, basicamente a gente calculava isso só por CFD e mandava esse input para o pessoal de estrutura calcular carga estrutural, se ia quebrar ou não, ou a gente pode fazer isso acoplado, roda uma interação de CFD e uma estrutural e isso retroalimenta a simulação, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. agora um pouco mais para simulações mais avançadas, vamos para a parte de aeroacústica, que é basicamente a gente prever o ruído que um determinado componente pode gerar. Nesse caso, a gente pode ser tanto a parte interna quanto o externo, tipo cabine ou ruído propagado para o ambiente. Nesse caso, o que eu coloquei é um pessoal da MSC que me ajudou, para ter um vídeo legal para vocês, é a parte de ruído de um duto de escape. Então, quando a gente faz uma análise de CFD, a gente consegue prever as escalas de ruído que estão sendo propagadas para o ambiente, porque a gente também tem normas de emissão de ruído, tanto por ar como de escapamento e tudo mais. Então, esse é um jeito muito interessante de prever ruído externo vindo de uma fonte interna, que é um duto, porém, ele está indo para o ambiente. Em contrapartida, nós temos a segunda parte, que é o ruído gerado pela turbulência que passa em torno do veículo, que se propaga para a cabine. Então, imagina um ônibus, por exemplo, viajando a 110 km por hora, com esses retrovisores, eles vão gerar várias escalas de turbulência. Essas escalas, elas criam flutuações de pressão, como a gente vê aqui. Isso pode excitar a janela e causar ruído interno, pode incomodar os passageiros. Então, a gente calcula isso para evitar que esse ruído se propague internamente e incomode o passageiro, motorista e tudo mais. É uma coisa que vem sendo muito utilizada hoje na indústria. Agora, um pouco mais da minha parte de aerodinâmica, que eu trabalho bastante. Basicamente, o cálculo aerodinâmico, ela reproduz um ensaio de túnel de vento. Eu tenho um vídeo muito legal do túnel de vento da GM, é aberto esse vídeo também, fica em Detroit, é um dos maiores túneis automotivos do mundo, de circuito fechado, aquele ventilador que nós estamos usando aqui tem 13 metros de diâmetro, ele chega até 250 km por hora. Aqui a gente vê o ensaio, basicamente ele não tem som, esse é o ensaio, essa é a fumaça que a gente joga, é um vapor d'água, é para ver as linhas de fluxo, porque nesse momento, embora esteja uma, pareça uma, uma coisa tão grandiosa, enorme, não tem barulho, está sendo medido duas grandes aerodinâmicas nessa balança. E essa fumaça, ela indica só o fluxo de ar. Então, isso é muito interessante, porém, ele não tem tanta emoção quando a gente vê as imagens bonitas de CFD. Então, o nosso, na parte de simulações, a gente trabalha muito com correlação aerodinâmica, com o túnel de vento, a gente trabalha muito com essa parte de correlacionar essa, as grandezas que são medidas. E a gente usa, basicamente, na indústria automotiva e também Fórmula 1, dois tipos de simulações, o Hans e o TES. 90% da vez a gente tenta se concentrar na parte Hans, uma parte mais estável, porque é mais barato também e demora menos tempo, porém, para alguns tipos de escoamentos mais complexos ou quando tem diversos apêndices ou é um carro mais de performance, nós tentamos ir para a parte DS para capturar um pouco mais de fidelidade em determinadas estruturas de fluxo. Outras partes que a gente utiliza em comum é a parte de otimização com a parte aerodinâmica. Embora é muito falado sobre otimização topológica, a gente usa muito um método adjunto, que basicamente nós pegamos o gradiente de alguma grandeza e tentamos otimizar. A gente colocou, por exemplo, o exemplo de um retrovisor que nós fizemos um trabalho que nós queríamos otimizar o coeficiente de arraso. Nós tínhamos a forma original, tivemos a sensibilidade a uma determinada grandeza, no caso o arraso, que a gente queria diminuir, então vimos onde seria mais sensível modificar. Fizemos uma forma mais ousada, vamos dizer, interessante, e tivemos um ganho de 4 milésimos aerodinâmica, que foi muito interessante. Além disso, a gente pode estudar outros apêndices aerodinâmicos, como os diversos desenhos de roda, para otimizar a aerodinâmica de roda, ou diversos componentes. Outro estudo interessante que a gente fez, que é uma curiosidade de muitas pessoas, é a influência de dirigir com o carro com a janela aberta ou com a janela fechada, ou com a janela meio aberta, com a janela meio fechada. Então, esse tipo de as simulações CFD possibilitam também rodar vários enablers, podem ser conceituais, que você não tem nem, não necessita construí-los realmente, mas testar o conceito, isso é muito interessante também. Eu vou falar um pouco agora, espero ter dado um bom apanhado das simulações de CFD que a gente tem na indústria automotiva, eu vou falar um pouco das novas tendências que a gente tem visto nesse tipo de indústria. A primeira delas que quando eu saí da GM e fui terminar meu doutorado, a gente estava começando a fazer muito, é a parte de contaminação. Contaminação é basicamente acúmulo de sujeiro, acúmulo de partículas ou acúmulo de água em uma determinada superfície. Essas são simulações que demandam bastante tempo, mas elas são super importantes, principalmente hoje em dia, antigamente era mais, por exemplo, na parte de visualização, imagina, você vai em um acúmulo de off-road e a parte do vidro traseiro fica sujo e você não consegue visualizar direito. Porém, hoje, com a parte de carros híbridos e autônomos, mais a parte de carro autônomo, a gente tem muitos sensores e se a gente tem um acúmulo de sujeira no sensor, ele pode não reagir corretamente, pode não representar corretamente a realidade e pode influenciar na performance do veículo. Então, essa parte de acúmulo de sujeira é super importante calcular para evitar que sensores tenham problema de performance. a segunda parte é, como eu falei anteriormente, a parte de interação fluido-estrutura. Os códigos estão muito mais agora acoplados juntos, várias empresas, inclusive, oferecem um pacote completo de soluções CFD com estrutural, então, possibilitou uma facilidade enorme desse tipo de solução acoplada de interação fluido-estrutura, de CFD com, no meu caso, de outras disciplinas. Por exemplo, na parte aerodinâmica, quando a gente tem um apêndice e o ar passa, pode ser que ele se deforme e isso altere a performance dele contra as propriedades aerodinâmicas. Então, é super importante ter essa iteração e com o aumento do poder computacional, códigos mais modernos, isso se tornou mais possível. Outra parte super interessante é o que a gente chama de simulação em real-time. Essas simulações, elas demoram tempo. Tem algumas que demoram em escala de horas, outras em escala de dias, outras em escala de semanas. Hoje, por exemplo, uma análise de duto é super simplificada, mas elas demoram em torno de uma hora, uma hora e meia, duas horas, depende do número de processadores, claro. Porém, com o advento de uso de GPUs, a gente conseguiu a escalabilidade é muito alta. Então, uma simulação de perda de carga agora pode ser feita em questão de minutos. Isso é muito importante também, não só para a indústria automotiva, mas, por exemplo, a Fórmula 1, que precisa de resolução muito rápida. A gente precisa de ter a escalada em Fórmula 1 é questão de também horas, a gente não tem dias, porque precisa ter o carro funcionando o quanto antes no melhor performance possível. Em contrapartida, com esse aumento de poder computacional que possibilitou simulações em real time, tem um outro advento super interessante que as simulações de alta fidelidade começaram a ser possíveis. Então, ao invés de você ganhar em velocidade, você ganha em acurácia. Então, por exemplo, a pesquisa que eu desenvolvi e trabalho com o meu orientador na parte automotiva, nós conseguimos rodar um carro em lés. Então, justamente com esse aumento de poder computacional e com o método que a gente usa, método espectral HP, a gente conseguiu rodar um carro em lés com um determinado tempo computacional muito bom. Porém, e também a parte da asa de Fórmula 1, então, hoje a gente tem uma parte tanto de simulações muito rápidas ou uma parte de simulação muito precisas. São duas tendências muito grandes. Isso vai a parte do meu trabalho na McLaren, para a gente já passar para a parte mais divertida. O que basicamente eu fiz lá foi utilizar um método de alta fidelidade, utilizando um software open source chamado Nectar++, do meu orientador no Imperial College, que utiliza o método espectral e de HP para simulações LES e DNS ao entorno de diversas superfícies. É interessante porque ele não sobrecarrega em número de elementos de malha, mas ele sobrecarrega só, ele utiliza alto grau de, de número de grau de liberdade só no cluster. Então a gente não tem uma malha gigantesca, basicamente é o computador, o cluster que vai fazer o trabalho grande, a gente aumenta o nível de precisão por um polinômio de alta ordem e pontos de quadratura no cluster. Então a gente consegue ter simulações de alta fidelidade com uma malha relativamente grosseira. Eu trabalhei em cooperação com o Imperial e a McLaren, nós desenvolvemos basicamente uma asa frontal chamada Imperial Front Wing, que é uma superfície liberada, baseada na McLaren MP4-17D de 2003, que é essa superfície. Nós fizemos experimentos e as simulações em alta fidelidade e os, tanto a superfície quanto os resultados quanto todo o material é disponível para download. É uma superfície open source. É muito interessante porque a gente quis fazer isso para ter um corpo de prova, um corpo de teste voltado mais para essa parte de motorsport. Então, eu vou falar um pouco sobre a McLaren agora, a experiência de trabalhar lá para ser um pouquinho mais divertida essa parte técnica. Agora, nós vamos ver uns carros mais interessantes. Essa foto é muito legal. Eu pus a entrada, é o logo da McLaren e foi a primeira foto que eu tirei no meu primeiro dia de trabalho. Então, a gente pode ver que não é tratada, era chuva mesmo. mas é um bom clima londrino-britânico para você começar a trabalhar. Então, basicamente, o fundador da McLaren foi o Bruce McLaren. Ele não é britânico, ele é um neozelandês. Ele era um corredor que correu na Fórmula 1 de 1958 a 1970. 1970 foi o ano que ele faleceu, foi em Brad's Hatch, que o carro dele decolou, a asa não tinha aderência, não tinha downforce suficiente, o carro decolou, ele bateu e ele morreu instantaneamente. Ele foi vencedor de Le Mans. Para quem, curiosidade, quem assistiu aquele filme do Ford vs Ferrari, ele foi o que venceu aquela prova, que a gente vê do Ken Miles lá, um filme bem interessante, que ele chega os três juntos, ele ganhou esse Le Mans. A McLaren, em si, a equipe de corrida dele foi fundada em 1963, porém, ele só estreou com o carro dele na Fórmula 1 em 1966. E a McLaren, como na Fórmula 1, ela tem oito campeonatos mundiais de construtores e doze de pilotos, sendo três do Senna, um do Emerson, tem bons brasileiros que fizeram a fama da McLaren. O último foi do Hamilton. A McLaren Group, como a sede, nós temos aqui, ela fica em Woking, na Inglaterra, é a 20 minutos de Londres, de trem. Aqui nós temos, esse é o chamado MTC, que é o McLaren Technology Center, e esse é a parte de McLaren Production Center, onde os carros de rua são produzidos, e aqui é toda a engenharia e onde a Fórmula 1 fica. Esse prédio, por incrível que pareça, é super moderno, mas ele foi projetado em 99, ficou pronto em 2003, ele parece que foi feito hoje, mas é super moderno, é super antigo, tem quase 20 anos, tem 17 anos, e foi projetado pelo Ron Dennis, que era chefe de equipe, mas também era o chefe da McLaren como um todo, e tem três principais empresas, perdão, é a McLaren Racing, que a gente conhece em Fórmula 1, McLaren Automotive, que faz os carros, que é de rua, vem crescendo muito, e a Playa Technologies, que é basicamente aquela parte que eu falei de converter tanto a tecnologia de Fórmula 1 para outras, para a parte de rua, para a parte de automotiva, ou para diversas, criar patentes. Então, a parte muito legal que eu coloquei um vídeo é entrando no MTC e como a gente vê como é entrar na McLaren. Eu vou passar um vídeo. Bom, esse é um tour muito rápido, eu vou tentar quebrar ele um pouquinho para vocês sobre como é a parte, claro, que a gente pode visualizar do McLaren Technology Center. basicamente, como a gente chega na McLaren? Geralmente, pela estação de Woking, a gente pega um trem de Londres até Woking, essa é a saída da estação, nós pegamos uma van e aqui é a entrada, aquela, num dia muito mais bonito da entrada da McLaren. Para entrar no prédio, naquele prédio redondo, bonito, a gente usa como se fossem umas pequenas cápsulas, parece muito futurístico. Então, a gente entra numa dessa cápsula, a gente desce no elevador, passa por baixo e entra no prédio. tem diversas, tem cinco ou seis dessas pequenas entradas e só entra ao entorno do lago o pessoal mais VIP. Essa é a entrada VIP, o pessoal passa pelo lago, aquele lago não é só decoração, ele é utilizado para arrefecimento do ar-condicionado, é super bonito, mas também tem uma funcionalidade. Então, quando vem piloto, alguém muito chique, um pessoal mais VIP, eles dão volta pelo lago e entram por aqui. Agora, eu vou mostrar a parte que a gente pode ver, que é o boulevard, basicamente, onde ficam expostos os caos. A McLaren, ela não permite a entrada de visitantes, ela só permite a entrada de funcionários e visitantes, mas tem que ser acompanhado por um funcionário, e só pode levar quatro pessoas por ano. Bom, falar sobre um pouco dos caos expostos no boulevard. Acho que o mais icônico, é o primeiro, é o Austin 1929, que foi o primeiro carro do Bruce McLaren. Então, é um carro super icônico e sempre está limpo, é o primeiro carro que você vê quando está no boulevard. Outro carro interessante é o Emerson Fittipaldi, é o carro do campeonato mundial dele. Outro carro icônico que tem é a McLaren F1, é um carro que parece o último modelo, mas é de 1992, 1993. Quem comprou quando lançaram por 800 mil libras, hoje estaria feliz, porque ele está valendo mais de 15 milhões, por um carro de 93, 94, acho que é bem interessante. E tem um carro de corrida da Canham Series do Bruce McLaren. Esse é o M6 da McLaren, um dos primeiros carros de competição do Bruce McLaren. Esse carro é o do James Hunt, é um dos carros que o James Hunt correu pela McLaren. Nick Lauda, carros do Nick Lauda, se não me engano do Prost aqui do lado também. Mas também tem os carros de rua expostos. Aqui tem uma McLaren P1, duas McLarens P1, uma com a pintura do MSO, que é o McLaren Special Operations, que eles fazem algumas customizações. E esse é um McLaren P1, normal, normal entre aspas. Tem a parte das flechas de prata, que foi o que eu trabalhei na... Uma das minhas asas frontais era um desses carros. Tem o último carro do Hamilton, que foi campeão mundial pela McLaren. Nessas vitrines aqui, a gente chama de Garage Base, onde ficam os carros de corrida, os atuais desmontados. Todos os carros que voltam de uma competição, de uma corrida para outra, são desmontados totalmente, revisados nessas garagens e depois remontados e são preparados para a próxima corrida. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Aqui tem uns elevadores de carga e tudo mais. Aqui as outras faixas de prata também, são bem legais. aqui é o nosso... Era o refeitório, é o refeitório do nosso. Tanto pilotos como... Todo mundo come no mesmo lugar, é bem legal. E aqui tem uma academia e um café. Entra também para o auditório também da McLaren, no andar de baixo. É super complexo. E aqui a galeria de troféus, mas eu vou mostrar um pouquinho melhor. Aqui tem a McLaren é filme GTR, que foi para a Le Mans, que foi preparada para correr em Le Mans, do JJ Leito, que venceu também. A galeria de troféus é bem interessante, porque a McLaren preza que quem vence a corrida é a equipe e não o piloto. Então todos os troféus expostos são originais. O piloto pode ter uma cópia, mas todos os troféus expostos, eles ficam no caminho que a gente vai para o restaurante, são os originais que eles ganharam em diversas corridas. Tem todos do Senna, que o Senna ganhou, do Prost, é muito legal ver isso. Tem até carro preso na parede, também para a gente se divertir. Esse é o carro que ganhou a Fórmula Indy em 1966, às 500 milhas de Indianápolis. É um carro muito icônico também, o do James Rutherford. E pegando esse gancho, quando eu estive lá, tiveram vários eventos especiais, que eu achei bem interessante. Um foi a visita do troféu das 500 milhas de Indianápolis para lá. Na época, o nosso diretor ainda é o... de corrida era o Gil de Ferran, então era um vencedor de Indianápolis. Eles trouxeram que era quando a McLaren estava querendo voltar a correr pela... na Indy. Hoje, em 2020, ela já está correndo com a equipe com o Errol McLaren, mas o Alonso correu em... tentou correr em 18, 19, mas não deu muito certo, mas foi um evento muito legal. E o outro foi o lançamento da McLaren Speedtail, que é um carro de 2 milhões de libras que já foram todos vendidos, que chega a 400 km por hora, 420, se eu não me engano. É um carro sensacional, baseado na McLaren F1, três lugares, não tem retrovisor, tem câmera, que é um hiper carro de 2 milhões de libras e todos vendidos já. Eu tive a oportunidade também de passar um dia no MPC, que é o McLaren Production Center, na parte de produção de carros. Então, basicamente, o MPC, até 2018, ele produzia em torno de 20 carros, sendo dois Hypersport por dia, saía por dia da linha de produção, Hypersport tipo McLaren Senna. Aqui a gente tem uma 570 LT, uma 720, que já está saindo, agora tem a 765, que está entrando no lugar, tem uma P1, tem a Senna, foi muito legal, são todos montados à mão, são todos testados por calibração, não é que nem uma linha de produção de carros normais, que eu já tive a oportunidade de ver, são muito mais, vamos dizer assim, meticulosos. Tem outras curiosidades também, um é um carro tipo de corrida de rolimã, que a gente viu, que eles fizeram para competir com as outras equipes de Fórmula 1, e misteriosamente eles ganharam, porque era totalmente aerodinâmico. Na entrada da McLaren Racing, na entrada da recepção, tem os capacetes expostos também, de vários pilotos que correram pela McLaren, algumas partes, algumas patentes, e também tem outra parte daquela Applied Technologies, tem um convênio que me surpreendeu muito, que foi a McLaren fez bicicleta com a Specialized, com a S-Works, então elas fizeram frames de fibra de carbono com material de Fórmula 1, então uma dessas patentes, o dinheiro que pode vir da Fórmula 1, virou bicicleta, é muito interessante isso. Tem uma parte mais interessante que é, para quem é mais fã do Senna, para quem é fã, é algo assim sensacional, tem os carros que ele correu, uma curiosidade que eu esqueci de falar no começo, todos esses carros que estão expostos, eles funcionam e eles correram, eles não são maquetes, eles não são modelos, não, eles são carros de corrida que correram e funcionam, todos, é sensacional, então você vê um carro que o Senna dirigiu, essa é a MP45, mas essa é um MP44 do Senna, ele dirigiu o carro de 1988 que ele foi campeão mundial, é sensacional poder ver esse carro de tão perto e até tocar. Além disso, o Ron Dennis era muito fã do Senna, mesmo depois que ele faleceu, então quando a gente anda pelo MTC, pelo MP3, a gente vê muitas alusões ao Senna e também tem, eu estava lá quando foi lançado a McLaren Senna, esse é o chassi número um, eles fizeram uma pintura especial, tem todos os títulos do Senna gravados aqui na pedaleira, é sensacional de ver isso. Eu tenho algumas lembranças também, essas fotos que vocês já viram, o Gil de Ferran, que eu acho que era o único brasileiro, fora eu que estava na McLaren Racing, o Neil Trundle é um mecânico antigo, ele trabalhou com o Senna, a gente fez uma amizade grande e esse é o Stoffel Van Dorn, que era um dos pilotos quando estava lá. O Alonso era um pouquinho mais complicado de encontrar com ele. Bom, acho que basicamente é isso, eu sei que eu passei um pouquinho dos 45 que eu tinha falado, mas acho agora, espero que tenha sido legal e acho que fica agora para perguntas e respostas, obrigado pela presença, agradeço bastante por esse tempo de passarem no feriado, prolongar no domingo, espero ter agradado a todos. Cara, sensacional o que você mostrou aqui, estou de cara, muito legal mesmo. Imagino. Beleza. Bora para as perguntas, então galera, tem 21 perguntas aqui, bastante, pedi para o pessoal votar na questão de pergunta primeiro. Claro, sempre procuro. A pessoa anônima perguntou, qual o caminho para trabalhar em uma equipe de Fórmula 1? Parece um som tão distante trabalhar com algo tão incrível. Essa é uma parte que aparece bastante, mas é muito interessante e eu sempre me pergunto como eu cheguei, às vezes a gente até se pergunta, acho que a primeira parte que eu acho é nunca tentar pegar um atalho para chegar ao seu objetivo. A gente tem que falar, eu quero chegar, mas como que eu vou chegar? A gente tem que planejar, traçar, às vezes a gente tem que ver o que a Fórmula 1 busca. Ela busca qual área que é interessante na Fórmula 1? Aerodinâmica, é compósito? Primeiro tem que buscar isso. Segundo, eu acho que como a gente pode chegar é trabalhar com alguma coisa que eles tenham interesse e seja relativamente nova. O meu caso de chegar lá não foi porque combinou a parte de eu saber bastante da parte de aerodinâmica, ter trabalhado, ter uma experiência automotiva, mas estar trabalhando com algo novo que ninguém sabe e que eles tinham muito interesse. Então isso foi uma coisa interessante. Tem também a parte que eu acho importante também, de sempre é incrível a gente ver caras muito bons lá, mas a gente vê também caras muito graduados. Então tem cara com doutorado, tem inúmeros casos doutores trabalhando lá. Então acho que também requer bastante estudo, mas também acho que a parte principal é ter o foco em alguma tecnologia ou alguma coisa que você faça diferente dos outros. não é um sonho tão impossível, eu acho que a gente tem que sempre, se a gente tem um sonho mesmo, a gente tem que ir atrás, a gente tem que lutar, batalhar. Porém, a gente tem que também pensar, às vezes, como nós boa parte somos engenheiros, a gente tem um pensamento lógico, como que a gente pode a gente pegar o atalho, não, vamos ver direitinho o que pode ser feito, o que eu preciso estudar, ah, isso é um hot topic que as pessoas estão interessantes, às vezes a gente não vai estudar, por exemplo, ligas metálicas, aço inox, para se eu trabalhar com aerodinâmica na Fórmula 1, é meio difícil, mas se você fala, não, eu trabalho com aerodinâmica, isso é interessante, eu estou fazendo uma coisa diferente, isso pode interessar, pegar uma bagagem, aprender sempre, eu acho que é o principal para melhorar o seu nível, porque a competição é enorme, mas se você tem algum diferencial, alguma coisa que você está fazendo de novo, uma tecnologia que você pode trazer de novo, ou você tem alguma característica marcante, assim, de resolver problemas, trabalhar bem, tem um know-how grande, você consegue chegar assim. Boa, da hora, acho que até uma pergunta mais minha, assim, como que surgiu essa oportunidade de trabalhar lá? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz esse doutorado duplo entre o Imperial College e a Escola Politécnica, a gente passa dois anos aqui e dois anos na Inglaterra, e eu já estava trabalhando nessa parte automotiva, descoamentos automotivos, utilizando esse software do meu orientador, lá da Inglaterra, do professor Spencer Schering, que a gente usa bastante aqui na USP, no NDF, no RCGI, com o professor Júlio Meneghini, com o meu orientador, com o professor Gustavo Assi. Porém, o meu diferencial é que eu já tinha uma bagagem industrial de dez anos, eu estava fazendo doutorado, mas eu já tinha uma bagagem industrial, e como o meu orientador lá na Inglaterra, ele trabalhava também com a McLaren, ele tinha um convênio, tem vários alunos dele que trabalham lá, e o próprio Imperial College tem convênio com a McLaren em parte de pesquisa, eles estavam precisando justamente de uma pessoa para usar essa nova tecnologia, mas que soubesse usar num problema real. Às vezes, a gente pega muita gente que sabe muito na parte conceitual, naqueles trabalhos, o problema chamado Toy Problems, que a gente fala num cilindro, numa caixa, Taylor Green Vortex, umas coisas assim, mas quando vai de um cilindro para um carro, muda completamente. E como eu já tinha experiência de muito tempo de levar porrada, resolver problema, saber quais os potenciais pontos, eles queriam uma pessoa que já entrasse trabalhando. Então, acabou casando, eles se interessaram no meu tema de doutorado, como o meu orientador apresentou, a gente já tinha uma colaboração muito próxima, eles se interessaram porque já tinha experiência e acabou culminando nesse projeto. Boa, perfeito. Vou passar para a próxima aqui, então. Pergunta do Luiz Serravali. Olá, Felipe, tudo bem? Qual você diria que é a principal barreira que estudantes brasileiros enfrentam para ser contratados na área de automobilismo e Fórmula 1? É uma interessante pergunta. É uma pergunta interessante, mas eu acho que, assim, tem uma parte, claro, que a gente pode dizer burocrática, que eu acho que é questão de cidadania, às vezes tem uma parte muito burocrática, se você não é uma pessoa que vai fazer alguma coisa nova, precisa de um engenheiro para rodar simulação de aerodinâmica. se é uma coisa muito específica ou tem baixa procura, não tem problema, você consegue achar no próprio país, sem precisar dar visto, porque a questão de visto é muito complicada, eu acho que isso é uma barreira, se você tem cidadania ou tem um visto de trabalho, facilita bastante essa questão burocrática, porque, sinceramente falando, na questão prática e técnica, a gente não tem diferença quase que nenhuma, claro, eles pegam muito doutores ou pessoal com alto índice de conhecimento, mas eu vi pessoas muito incríveis e outras pessoas normais, assim, que conseguem, a gente consegue ter o mesmo nível até superior, há muita gente que trabalha lá, mas eu acho que o maior problema seria a parte de burocracia documental, não de conhecimento, caso tenha cidadania ou um visto de trabalho, facilita muito mais, ou tenha, por exemplo, você estuda fora e tem um diploma de fora que abre um pouco de portas, melhora bastante, mas em questão de conhecimento é igual, eu acho que é mais a parte burocrática mesmo. Boa, vou passar para a próxima aqui, Moreno perguntou, além das literaturas, quais software de CFD são os que você mais recomenda para os estudantes que sonham em trabalhar na área? Tem experiência mínima com o Siemens Star CC+, CCM+, e com ANSYS Fluent? Isso é uma pergunta muito aberta, porque, assim, você saber o software comercial é interessante, a McLaren usa o Star CCM, a Ferrari, se eu não me engano, usa o ANSYS, mas há uma, tem diversas equipes que usam Star CCM, outras que usam Fluent, porém, tem muitas que estão pesquisando bastante para a parte de open phone, eu acho que o principal não é saber qual o software, mas, assim, saber o que o software faz, porque cada um tem uma, às vezes, uma metodologia um pouco diferente, alguma descritização, você sabe, você entendendo o que ele faz, cada um faz, você tem um conceito de CFD bom, você entende, o conceito de operação dele é relativamente simples, uma, duas semanas trabalhando imerso, você trabalha perfeitamente, eu concordo que a parte comercial, os softwares comerciais são muito bons, o ANSYS, o Fluent, o Star e o StarCCM são excelentes, eles têm uma interface muito boa, é muito fácil trabalhar, é muito, entre aspas, confortável trabalhar, e dão resultados muito bons, a gente sabe bastante disso também, mas eu acho, é importante, eu acho, o caminho que ele está seguindo de ANSYS, Fluent, StarCCM, eu acho que ele até tem bastante licença estudantil, os outros, acho que Open Phone é interessante também, o Power Flow ele é mais caro, mas ele é mais utilizado na indústria automotiva, ele está usando mais a parte de aeroacústica e contaminação, tem o Cradle também, que ele está sendo bastante utilizado, ele é muito utilizado na parte de motosport, mas é de motos, no Japão, é muito bem utilizado, bastante utilizado, vale muito, quanto mais literatura de CFD você tiver, melhor, assim, mas eu acho que o principal é saber o que o software faz, utilizar os métodos de estudante para você aprender, mas o principal é saber o que faz por dentro, não só saber operar o software. Boa. João Peraldo perguntou, acho que esse aqui já até respondeu um pouco, mas eu vou fazer mesmo assim, tá? Você acha que o mestrado e doutorado são qualificações essenciais para quem sonha em trabalhar na Fórmula 1? Não necessariamente, dependendo, como eu falei, se você tem uma característica única, se você trabalha com uma coisa única, não necessariamente, nem todos os que trabalham na Fórmula 1 têm mestrado e doutorado, mas é uma forma que ajuda, sim, eles reconhecem bastante, o mestrado abre muitas portas, tanto na questão de conhecimento, tanto porque a parte europeia, o mestrado é um pouco diferente do conceito que a gente tem aqui no Brasil, porém o doutorado, ele dá um determinado nível mais alto, as pessoas buscam esse tipo de profissional, ele abre mais portas, mas também a pesquisa, ela abre um amplo leque de conhecimento, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, fora do Brasil, há uma interação entre a academia e a indústria muito grande, e um dos caminhos que para chegar na Fórmula 1 ou em outras empresas, pode ser através de um trabalho de doutorado em conjunto e no final você acaba trabalhando para eles no final. Beleza. A Elin Valvesan perguntou, para encontrar uma geometria de asa, muitas variações precisam ser testadas, como vocês lidam com isso, já que as simulações de alta fidelidade demoram muitas horas? É uma boa pergunta, mas também não é um, depende de que tipo de simulação nós estamos falando, porque, por exemplo, existe, claro, o problema, hoje a Fórmula 1 é limitada pela questão da FIA, dos tokens de CFD e de teste, não é, antigamente era ilimitado se eu testava 24 por 7 e computador fritando 24 horas por dia, hoje tem um certo limite, então as simulações são utilizadas, não só as simulações como o teste são utilizados tanto em conjunto como com paracimônia para ter um melhor resultado, para nada ser desperdiçado, então, basicamente, simulação de alta fidelidade, eu concordo, demora bastante tempo, mas, por exemplo, no caso da Williams em 2018 que o difusor estava estolando, não adianta você tentar resolver um problema com uma simulação numérica de baixo custo se você não está capturando a fenomenologia, então, basicamente, o que a gente faz quando tem um estudo de uma asa ou um carro inteiro é uma interação entre o carro, entre o teste físico do carro e a simulação, então, eles se ajudam bastante nessa, nesse, nesse aspecto, então, várias simulações são rodadas, os clusters de Fórmula 1 são completamente fora da realidade, eles rodam muito rápido, as simulações, tem muitos processadores disponíveis para ter resposta em questões de horas ou até, mas são mais simplificados, realmente, quando é necessário algum caso mais complexo que necessite uma simulação de alta fidelidade ou com mais fidelidade, demora mais, mas gasta mais tokens, então, o desenvolvimento, ele combina tanto a parte de CFD para testar conceitos quanto o feedback de túnel de vento e de teste em pista e com isso consegue otimizar a superfície para ter um conceito de asa para uma próxima corrida, para um próximo circuito que necessite e consiga ter um melhor resultado. Show. Luiz Serravali, olá de novo, Filipe. A automação tem um espaço muito grande dentro do processo de design aerodinâmico? Automação de simulações, desenhos de perfis? Na verdade, a questão tem bastante, mas, na verdade, a automação ela é mais focada na parte de eliminar processos repetitivos, por exemplo, geração de malha. A geração de malha ela tem que ser consistente, você não pode gerar uma malha X de um jeito para asa 1, conceito 1, e uma malha completamente diferente para asa 2. se você está comparando bola com bola, mas se você mudar a malha ela pode ter uma influência muito grande. Então, a automatização é mais focada para ter reduzir o tempo de setup, mas também para ter uma consistência na parte de malha e solução. Sobre conceito, ela é mais voltada, claro, tem uma parte de otimização, de adjunto e tudo mais, mas o ponto principal é mais voltado a tentar otimizar o design tanto do túnel de vento quanto do próprio conceito de simulação CFDV, os gradientes de onde é mais sensível, tentar dar uma alterada, porque o ponto é que você não tem um número ilimitado de tentativas, você tem um número limitado, então você não pode deixar um software rodando para achar o conceito ideal de um flap de asa, você vai gastar todos os seus tokens de CFDV, não vai basicamente ganhar muita coisa e vai perder tudo, então, embora isso exista, na Fórmula 1 é mais utilizado a parte de automação para a configuração das simulações, o engenheiro tem um papel muito grande, claro, olhando o conceito dos rivais, mas também de entender o que está acontecendo e propor uma solução ao invés de deixar só uma automação, um algoritmo fazer essas alterações de superfície. Beleza. Mais um aqui do Luiz. Você diria, o Luiz está participando bastante, você diria que os principais ganhos em CFD estão em melhorar o pré-processamento ao tirar a máxima de dados no pós? O maior ganho do CFD depende do que, é uma pergunta muito complicada de responder, porque depende de que indústria que você está falando, você está falando se é a parte de corrida ou se é a parte mais automotiva. O CFD, ele possibilita a parte de resultados é muito interessante porque não importa o que você a simulação que você faz, você consegue tirar diversos resultados, uma gama de resultados muito grandes que a gente pode utilizar para fazer um pós-processamento muito completo. É superimportante, a gente consegue extrair diversas grandezas e guiar o design. É uma parte muito interessante essa parte de resultados. O pré-processamento, eu acho que, na verdade, o CFD, ele tem uma a maior vantagem que ele tem, ao meu ver, não importa, principalmente na indústria, eu acho que na automotiva, você conseguir testar diversos conceitos sem ter a necessidade de ter protótipo. Você tem o desenho, você consegue otimizar, ter um conceito. A simulação é numérica como um todo. Antes de você ter um protótipo, claro, você ter um protótipo, você consegue testar rápido e ter resultados. Mas o custo de ter um protótipo é absurdo. E quando você chega na fase de protótipo, o custo de retrabalho, se a gente descobrir, por exemplo, que uma parte não funciona ou que tem uma performance ruim, é muito grande. O custo de retrabalho é absurdo. Imagina, por exemplo, você ter uma mangueira de duto de ar-condicionado que não vai ar para a cabine e você só descobrir quando você for fazer o teste de ar-condicionado no carro final. Você tem que retrabalhar o duto inteiro, já ter o ferramental pronto, o ferramental custa milhões de reais para fazer tudo. Falar, eu não passo, o que eu vou fazer? Gasta um dinheirão. Então, as simulações, elas são super importantes nessa parte de conceito. E de identificar, trabalhar em conjunto no projeto para identificar performance muito antes de você, para não saber se o carro falha ou não, um conceito falha ou não, somente quando tiver um protótipo físico. Na parte de competição, CFD é super importante também por isso, porém, hoje é uma ferramenta de complementação. Claro, os túneis de vento para motorsport, eles são muito mais completos, eles têm PIV, tem LDV, que é LDA, para medir as estruturas escoamento, 3D, 2D, tudo bonitão, porém, é caríssimo e tem ilimitado. O CFD, você consegue tirar um mapa de pressão, de diversas quantidades físicas, traçar diversas estratégias para quando você chegar no túnel que o tempo de resposta é muito mais rápido, você poder guiar, você já entender como está o escoamento, você não precisar rodar um ensaio, sentar e olhar o que vai acontecer. Não, vamos já trabalhar no conceito, vamos otimizar o tempo de túnel para já resolver os problemas. É uma interação muito mais de resolução de problemas do que identificar, ver, comparar, claro, tem muito estudo de validação, de correlação entre ensaios, tanto de causas como corpos padrões para ter essa consistência que é super necessária, porém, a questão de pré-processamento é importante, lógico, a gente precisa ter uma malha que consiga ser suficientemente coerente para capturar um tipo de escoamento para motoresport ou para carro, porém, o pós-processamento também é super importante, eu acho que ambos são complementares e também, eu creio que o pré-processamento influencia muito na qualidade do resultado final que você vai ter, então, boa parte do ano que o meu chefe na McLaren passava era desenvolvendo técnicas de pré-processamento. Perfeito. Quais literaturas você recomenda para quem quer se aprofundar em CFD? É muito amplo isso, porque CFD é uma disciplina multitarefas, vamos dizer assim, porque ela não é um ponto, porque eu trabalho com CFD, mas você tem CFD que você utiliza métodos de volumes finitos, diferenças finitas, método espectral, método Lattice-Boltzmann, método de, são muito, muitas, como eu posso dizer, vertentes de métodos numéricos, na parte, o que basicamente teria que entender é para que tipo de indústria, qual é o foco, qual é o tipo de problema, qual é o tipo de solução que tem, tem literatura muito boa do Hirsch, que é o Charles Hirsch, que é muito bom de CFD, tem o livro do Lomax também, que é bem interessante, existem diversas literaturas boas, mas tem que saber qual é o foco, não adianta saber qual que, é muito específico, precisa ser uma, precisa saber, seria interessante, eu vou até deixar o e-mail depois para quem quiser dar uma, mas saber qual área que quer, porque às vezes o método que você quer utilizar para CFD requer uma literatura específica, não existe CFD, ponto, ele resolve todos os tipos de problema e está tudo bem, você pode ter uma introdução, conceito básico, mas ele tem que, acaba desviando para a área que você quer, se é para escoamento multifásico, bifásico, reativo, se é combustão, se é escoamento supersônico, hipersônico, tem de tudo, eu acho que para a introdução do conceito, talvez o livro do Hirsch ou do Lomax são interessantes para ter essa parte de conceito, mas tem a parte de turbulência, tem a parte de aerodinâmica, então tem muita coisa, talvez seja uma pergunta muito ampla para responder numa literatura só. Qual você diria que foi a mudança que alavancou a McLaren nos anos que você trabalhou na equipe? É bem interessante, talvez pelo fato que a Honda, foi o ano que a Honda saiu da McLaren que teve aquela, esse, o acordo entre a McLaren e a Honda que a gente imaginou que fosse rever a era do Senna que ia ser interessante, porém não foi bem assim, a Honda não pôs tanto dinheiro e a McLaren teve uns resultados muito ruins, o Alonso ficou bem triste, chateado, xingou bastante, mas no final das contas o ano que eu entrei foi a mudança para a Renault, para o motor da Renault. A mudança que a gente vê é que o pessoal meio que cansou de perder, então o pessoal começou a trabalhar muito nisso, por exemplo, uma coisa interessante que a gente, dados interessantes é que o motor Renault, o motor que a Renault dava para a McLaren, a McLaren conseguia tirar 30 quilos dele, então você imagina já a tecnologia e a vontade de vencer. Tem muito, o pessoal estava investindo também na questão de pilotos para, o Lando estava começando a correr, o Alonso aposentou, ele era um bom piloto, mas ele não ficava muito na empresa, ele mais, ele tinha uma bagagem, era o mais experiente da Fórmula 1, mas não participava tanto do desenvolvimento do carro, então a troca de pilotos acho que também alavancou um pouco, o Stoffel era um bom piloto, porém ele pegou um tempo muito ruim, infelizmente, na McLaren, não estava num tempo muito ruim, porém eu acho que o investimento em tecnologia, a parte automotiva também que estava alavancando para conseguir sustentar a parte de competição, eu acho que fizeram com que a parte de racing se recuperasse, logicamente o Zac Brown também ele trabalhou bastante em questão de parcerias, o Andréas, o próprio Gil que trabalhou bastante nessa parte para recuperar a McLaren, ele tinha bastante esforço, o meu chefe trabalhava várias horas, a gente saiu quase junto várias horas da noite para trabalhar, é um ambiente muito intenso de trabalho, você começa trabalhando às oito, já é oito da noite, você nem percebeu, e esse esforço todo foi recompensado, acho que foi bem legal isso. Show de bola. Pessoal, para não estender muito tempo aqui, que daqui a pouco já vai dar nosso horário, eu vou fazer mais umas duas perguntas, tá? Essa aqui é do William Castro. Felipe, boa tarde. Fala sobre o Atlas que é usado por todos, fala sobre o Atlas que é usado por todas as equipes e foi desenvolvido pela McLaren, e também porque a McLaren não tem interesse em ter seus próximos motores na Fórmula 1 e nos carros de rua. Sobre o Atlas, eu não posso infelizmente falar porque eu não trabalhei nessa parte de telemetria, assim, eu só conheço também, eu trabalhei mais na parte de aerodinâmica aplicada. eu acho que esse é um exemplo de software como outras tecnologias que a McLaren fez, do Atlas, porém é sigiloso, eles não vendem isso e é uma coisa que, desculpa, eles só vendem isso e eles não abrem porque ainda está sobre patente, né? Então, eu infelizmente não trabalhei diretamente com isso, eu trabalhei com o Nectar lá e com o Star, com a parte mais de pesquisa, mas na parte de CFD em si. E a segunda pergunta sobre motores é uma coisa bem interessante, bom, eu vou falar primeiro da parte automotiva, a McLaren, ela tem um motor basicamente é desenvolvido por ela, entre aspas, quem faz é uma chamada Ricardo, é uma, se eu não me engano, não é uma empresa, não sei se é inglês, acho que é inglesa, agora não me lembro, mas eu lembro que é Ricardo, a McLaren basicamente desenha todo o motor e a Ricardo só fabrica, Manda as peças, os blocos montados e os carros de rua são entre aspas com o motor McLaren. Porém, na parte de Fórmula 1, a McLaren nunca teve essa parte de desenvolver motores porque ela nunca foi uma montadora, ela foi mais uma equipe de corrida, não é que nem a Mercedes que ela sempre teve uma montadora que entrou para a parte de corrida, ela já faz motores e também tem a questão de custo porque o desenvolvimento de um motor é absurdamente caro, é muito, muito caro, além do do know-how que é o óbvio tem que ter para fazer isso e isso requer muitos anos de trabalho, pessoal, muito experiente, o custo é enorme, por exemplo, fazendo a analogia com o carro, se um desenvolvimento de um carro custar X, o desenvolvimento de um motor custa X ou até X 1.5X, só do motor, não estou falando o carro inteiro e o motor, então se você vai desenvolver um carro novo e um motor novo, vai custar 2X porque é um para o carro inteiro e outro só para o motor, então é extremamente caro, e isso é mais questão estratégica da McLaren que não vale a pena, é uma questão meio que monetária, então você fala, ah, tudo bem, poderia vender, poderia, mas até você conseguir alguém para comprar o seu motor, você tem que mostrar que é bom, então são anos que você vai gastar uma grana, muito dinheiro que às vezes você não tem e não vai conseguir, então é por isso que na Fórmula 1 em si, a McLaren eu entendo que ela não visa fazer um motor por questão de custos, de custos de investimento, que acho que o retorno disso demora muito e não seria interessante para eles no momento. desculpa sobre a questão do Atlas, mas eu não trabalhei direto, então eu não posso falar, eu não tenho muito conhecimento nessa parte, e também essa parte desse software, o que é liberado é praticamente nada. Tranquilo, cara, boa. Bom, para a nossa última pergunta aqui, para encerrar, essa aqui de uma pessoa anônima. Boa tarde, Felipe, gostaria de saber como é visto o brasileiro no ramo da Fórmula 1, se você conhece outros brasileiros lá e se para ser um mecânico de Fórmula 1 é necessário ser engenheiro mecânico, grato. A pergunta interessante, bom, eu conheci o brasileiro, ele é, nós somos vistos como qualquer um, eu acho que não existe preconceito nenhum nessa parte, eu acho que chegam poucos, porque a questão é meio que de cidadania mesmo, as equipes de Fórmula 1 ficam concentradas basicamente na Inglaterra, e às vezes tem essa questão, como eu falei, mais burocrática do que qualquer outra coisa, porém eles também buscam pessoas com experiência, então a nossa área de CFD, não só, mas compósitos, a gente tem pouca, infelizmente pouca coisa no Brasil, eu tive muita sorte de poder trabalhar na GM, que tinha essa área muito desenvolvida, a Embraer tem uma parte de compósito muito desenvolvida também, que são bem interessantes, porém, a gente às vezes não tem tanto essa visibilidade, porque tem pouca experiência, a gente não tem às vezes tanta indústria para trabalhar aqui, e que lá é super comum, mas não tem problema de visibilidade, preconceito, nem nada, eu acho que isso não tem tanto, porque se você entrou numa equipe, você tem o nível deles, e isso é super legal, e foi bem legal quando eu trabalhei lá, porque foi uma troca de experiências muito legal, que eles queriam conhecer também mais sobre o Brasil, sobre como que era, as coisas, até o meu chefe foi muito interessante, porque ele é francês, porém, os pais dele, ele morou na Guiana francesa muito tempo, então ele conhece o Brasil bastante, foi bem interessante, foi bem legal. Sobre conhecer outros brasileiros, o único na McLaren da Fórmula 1, na automotiva tinha algumas pessoas, na Play Technologies também, mas na Racing, na Fórmula 1, o único brasileiro que tinha era eu e o Gil de Ferran, então era bem mais restrito, foi uma experiência interessante, eu falei, o único, até ele falou, nossa, temos um brasileiro aqui, eu falei, achou um perdido aqui, mas eu conheço acho que um outro brasileiro que trabalhou na Fórmula 1, acho que na Lotus ou na Renault, se não me engano, a outra pergunta, sobre ser mecânico, não, você não precisa ser engenheiro mecânico, geralmente você precisa ser mecânico, tem alguns cursos específicos de mecânica, mecânico normal, de transmissão, de motor, ou se especializa numa área, tem cursos, acho que fora também, escolas, mas não é necessário ter formação superior, nem engenheiro, nem nada para ser mecânico em si. Boa, acho que encerramos as perguntas por aqui, queria agradecer por vocês terem vindo dessa palestra muito da hora mesmo aqui, para a gente, de outras universidades, e também agradecer de coração a todo mundo que participou dessa edição online, esse ano, da semana de engenharia mecânica, a gente tentou trazer bastante conteúdo diversificado, para mostrar para vocês todas as áreas possíveis que o engenheiro pode seguir, espero que vocês tenham aprendido bastante e se inspirado um pouco, beleza? Valeu, Felipe, de novo, por ter vindo aqui. Obrigado, Arthur, obrigado a todos pelo tempo, pela presença, espero que tenha respondido um pouco das curiosidades, das dúvidas, deixo alguns links no meu e-mail para dar uma olhada, fiquem à vontade, se eu puder ajudar em alguma coisa, contem sempre aí comigo, obrigado pela oportunidade, e obrigado pela honra de poder fechar a semana de engenharia de vocês, muito legal também, e obrigado pelo convite também, e pela presença de todos também. Valeu, pessoal, esperamos ver ano que vem, tá? É nóis. Tchau, tchau, obrigado.